Eu já tinha tomado um agrado de cerveja Quando o guarda me parou Na blitz da lei seca Mandou eu encostar E eu descesse do carro O bafo matracusou Que eu tinha consumido álcool Pois quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia meu senhor Anda dirigindo o pepador Quero ouvir só a galera assim comigo Aí bateu o desespero O guardinha da blitz O pai libera eu Eu sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Ou mais pensando bem O senhor tem razão E lembrei que ela tem A habilitação O pretexto pra eu ligar E obrigado por me parar Eu já tinha tomado um agrado de cerveja Quando o guarda me parou Na blitz da lei seca Mandou eu encostar E eu descesse do carro O bafo matracusou Que eu tinha consumido álcool Pois quando ele falou Seu veículo tá preso Coisa feia meu senhor Anda dirigindo o pepador Quero ouvir todo mundo assim comigo Aí bateu o desespero O guardinha da blitz O pai libera eu Eu sei que estou errado Mas quem nunca bebeu E saiu e encheu a cara Por alguém que já perdeu Ou mais pensando bem O senhor tem razão E lembrei que ela tem A habilitação O pretexto pra eu ligar E obrigado por me parar Arroz e mexe Arroz e mexe Arroz e mexe Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela amiga louca Que diz que o bom da vida É ser solteira E diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas E beijos que não tem gostou de beijos Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque se alguém tem feito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém tem feito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Carlos Gravações Gravando tudo Ao vivo Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela amiga E diz que o bom da vida É ser solteira E diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas E beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque se alguém tem feito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Arrocha e vem Arrocha e vem Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora E me mandou embora Ou me falou que ia doer Mais que um dia Sara Eu não me vivo sem você E o que é que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu Quando você bateu naquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora ou não chora? Homem chora sim Homem chora sim Chora Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Ou me falou que ia doer Mais que um dia Sara Eu não me vivo sem você E o que é que eu faço agora Com tanta dor Sim, Arrocha e vem Quando você bateu naquela porta O meu mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu naquela porta O meu mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora Contatos para show 9192-1445 É show! 5 dias, 1 hora, 10 minutos Que eu não te vejo Arrocha, vem! O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Eu disse todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou? O ar-condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem vocês Parece um ano Vem arrocha, vem! É show, papai! É show, papai! O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Eu disse todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar E já pensou? O ar-condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando, hein! E o que é que cê tá esperando? Um dia sem vocês Parece um ano Vamo arrocha, vem, filha, vem! É show, papai! Carlos, gravações, gravando tudo Ao vivo, hein! Nem mudei de cidade Nem de telefone Eu só escolhi ser feliz Do mesmo endereço No mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei E perdidamente E que hoje eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone O nosso endereço O nosso apartamento Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Assim, ó, bem! Nem mudei de cidade Nem de telefone Eu só escolhi ser feliz Do mesmo endereço Do mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei E perdidamente E que hoje eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone O nosso endereço O nosso apartamento Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade Nosso telefone O nosso endereço O nosso apartamento Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Pra gente Yeah, yeah Dedezinho da Bahia, filha Carlos Gravações Gravando tudo ao vivo Difícil demais É te amar assim Quero você Minha timidez Me tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Eu morro de saudade Quando você some Me dá uma vontade De gritar seu nome E bate uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída E ver você voltar de vez Pra minha vida Perto dos meus olhos E do coração E eu te amo E eu preciso te dizer E todo dia, toda noite Os meus sonhos é você E eu te amo E é paixão que não tem fim Eu dou a vida por um beijo E quero ter você pra mim Carlos Gravações Gravando tudo ao vivo Difícil demais É te amar assim Minha timidez Me tem que ter um fim Eu preciso, hein Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Eu vou me declarar Eu morro de saudade Quando você some Me dá uma vontade Me dá uma vontade De gritar seu nome E bate uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída E ver você voltar de vez Pra minha vida Perto dos meus olhos Perto dos meus olhos E do coração E eu te amo Eu preciso te dizer E todo dia, toda noite Os meus sonhos é você E eu te amo E eu te amo E eu preciso te dizer E todo dia, toda noite Os meus sonhos é você E eu te amo E é paixão E é paixão que não tem fim Eu dou a vida por um beijo E eu te amo E eu te amo E eu te amo Carlos Gravações É a roca Alô meu patrão Nelson Nascimento Tamo junto hein Olha que avisa pra menina Que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote Bebendo rua de bar Um copo de cerveja Que as mina fica maluca Tão me chamando De boquinha de açúcar Eu disse avisa pra menina Que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote Bebendo um batidão Um copo de cerveja Que as mina fica maluca Tão me chamando De boquinha de açúcar Agora eu sou, eu sou, eu sou Boquinha de açúcar É só beijando as mina Pra mina ficar maluca Um balde de cerveja Pra gente comemorar Boquinha de açúcar Que acabou de chegar Agora eu sou, eu sou, eu sou Boquinha de açúcar É só beijando as mina Pra mina ficar maluca Um balde de cerveja Pra gente comemorar Boquinha de açúcar Que acabou de chegar E chama, chama Chau, chau, chama, 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 tô, 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 dedezinho da Bahia Avisa pra menina que eu acabei de chegar, tô aqui no camarote bebendo o Ogibar O copo de cerveja que as mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar, disse avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote bebendo o Ogibar, o copo de cerveja que a mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar, agora eu sou, eu sou, eu sou, boquinha de açúcar É só beijando as mina pra mina ficar maluca, um balde de cerveja pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar, agora eu sou, eu sou, eu sou, boquinha de açúcar É só beijando as mina pra mina ficar maluca, um balde de cerveja pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar, chama, 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 chama Dedezinho da Bahia, o estouro dos paredões Carlos Gravações, gravando tudo diretamente, ao vivo Hoje vai ter encontro de paredão, e as novinha tá descendo até o chão Prepara os médio e bota pra adorar, e hoje é sexta-feira e a balada é um pimba Hoje vai ter encontro de paredão, e as novinha tá descendo até o chão Prepara os médio e bota pra adorar, e hoje é sexta-feira e a balada é um pimba Já convidei a minha Rafaela, vamos todo mundo, vamos curtir a festa Balada boa, não tem hora pra acabar, eu sou advogado e faz os homens se embaçar Na descidinha ela vai quicar, e quica, 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 sem parar Na descidinha ela vai sentar, e senta, 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 sem parar Na descidinha ela vai sentar, e senta, 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 sem parar Na descidinha ela vai quicar, e quica, 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 mulher TVzinho da Bahia, o estouro dos paredões Contatos para show, 9192 1445 Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas tá descendo até o chão Vem para os médios e volta pra adorar E hoje é sexta-feira e a balada é um primar Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas tá descendo até o chão Vem para os médios e volta pra adorar E hoje é sexta-feira e a balada é um primar Já convidei a minha Rafaela Vamos todo mundo, vamos curtir a festa Balada boa, não tem hora pra acabar Eu sou advogado e faz os homens assim, ó Já convidei o Jeanzinho e a Rafaela Vamos todo mundo, vamos curtir a festa Balada boa, não tem hora pra acabar Eu sou advogado e faz os homens embaçar Quero ouvir assim, ó, vim, vim Na descidinha ela vai sentar E senta, 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 senta sem parar Na descidinha ela vai quicar E quica, 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 quica sem parar Té, 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 se sem parar E quica, 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 quica sem parar Na descidinha ela vai sentar E senta, 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 senta Sinta a mulher É show, papai Moleque é doido, moleque é pirado Não aguenta ver mulher que cai no rebolado Moleque é doido, moleque é pirado Não aguenta ver mulher que cai no rebolado Ela começa a quebrar e eu começo a meter Ela começa a quebrar e eu começo a meter Eu meto, eu meto, eu meto A cara na cachaça O trem aqui é bom É bom até demais Eu meto, eu meto, eu meto Eu quero a cara na cachaça O trem aqui é bom É bom até demais É show, papai Dedezinho da Bahia Moleque é doido, moleque é pirado Não aguenta ver mulher que cai no rebolado Moleque é doido, moleque é pirado Não aguenta ver mulher que cai no rebolado Moleque é doido, moleque é pirado Não aguenta ver mulher que cai no rebolado Ela começa a quebrar e eu começo a meter Ela começa a quebrar e eu começo a meter Eu meto, eu meto, eu meto, eu meto Eu quero assim A cara na cachaça O trem aqui é bom É bom até demais Eu meto, eu meto, eu meto A cara na cachaça O trem aqui é bom É bom até demais Eu meto, eu meto, eu meto A cara na cachaça O trem aqui é bom É bom até demais Tedezinho da Bahia Carlos Gravações Gravando diretamente ao vivo É show papai Tedezinho da Bahia E todo mundo diz o que os olhos não vê E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz porquê que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos atadas, tô Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê, mulher, vim, viu? A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Porque eu tô morrendo Sofrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Carlos, gravações Gravando tudo diretamente Ao vivo E todo mundo diz o que os olhos não vê E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz porquê que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos atadas, tô Porque vou embora Quero ver, senhor Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebê pra curar A toda saudade que dá Volta, vem me cuidar Porque eu tô morrendo Sofrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no bar Vim mulher, vem bebê, viu A toda saudade que dá Volta, vem me cuidar Porque eu tô morrendo Sofrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Então tá me escutando Música E aqui estou, e no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente o teu beijo, o teu sorriso, o teu cheiro E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Bote um CD de dedo, é pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o tá que te buscar Pra reconciliar, pra gente apaziguar Eu vou pedir pro garçom, garçom, aumentar o som Bote um CD de dedo, é pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o tá que te buscar Pra reconciliar, pra gente apaziguar Assim ó, naquele mesmo bar E aqui estou, e no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Assim ó, mas não sai da minha mente o teu beijo, o teu sorriso, o teu cheiro E as lembranças da gente fazendo amor Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Bote um CD de dedo, é pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o tá que te buscar Pra reconciliar, pra gente apaziguar Eu vou pedir pro garçom, garçom, aumentar o som Bote um CD de dedo, é pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o tá que te buscar Pra reconciliar, pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Carlos Gravações, gravando tudo, diretamente ao vivo Alô, meu patrão, Nelson Nascimento Tamo junto, hein? Já gastei cinco mil, cartão tá no tempo Pensei num cara louco, um baiano diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Alô, meu patrão, Nelson Nascimento O rei dá um pisadinho, papai Esse cara é estourado, hein? Tenho perdido a minha mina Ela não pode perceber Eu desliguei no celular, quero ouvir Pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova E o perfume importado Eu escondi a bebida No porta-mala do meu carro Eu tava tudo tão perfeito Que eu safadinho daquele jeito Ela tô desconfiada E começou a me seguir Ela me pegou no flaga Aí deu, aí deu E deu melhor pra mim Ela me pegou no flaga Com a Camila e a Carol E deu melhor E deu melhor Eu quero denunciar Porque as duas são menor E deu melhor E deu melhor Ela me pegou no flaga Com a Camila e a Carol E deu melhor E deu melhor Eu quero denunciar E quer viver no chilindró E deu melhor E deu melhor Chama meu patrão Dedezinho da Bahia O estouro dos paredões Cortados para show 9192-1445 Tenho perdido a minha mina Ela não pode perceber Eu desliguei o celular Quero ouvir Pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova E um perfume importado Eu escondi a bebida No porta-mala do meu carro Eu tava tudo tão perfeito Que eu te venha Espadinho daquele jeito Ela toda programada E começou a me seguir Ela me pegou no flaga Aí deu E aí deu E deu melhor Pra mim Ela me pegou no flaga Com a Camila e a Carol E deu melhor E deu melhor Eu quero denunciar Porque as duas são menores E deu melhor E deu melhor Ela me pegou no flaga Com a Camila e a Carol E deu melhor E deu melhor Eu quero denunciar Quer viver no chilindró E deu melhor E deu melhor Ela me pegou no flaga Com a Camila e a Carol E deu bem, ó, e deu bem, ó Ou quer denunciar e quer me ver no xilindró E deu bem, ó, e deu bem, ó E chama, chama, chama o meu patrão É show, papai! É, novinha, chegou o swing dos paredões Dedezinho da Bahia O ponto tapete vermelho, a patricinha já chegou Usando aquele look, o baile parou e olhou Ela tira foto com as amigas pra postar no Facebook Chama o nome dela, arranhando o look Eu disse arranhando o look, arranhando o look Ela tira foto com as amigas pra postar no Facebook Arranhando o look, arranhando o look Ela tira foto com as amigas pra postar no Facebook Tomou whisky, tomou tequila Hoje já lançou, toma, toma, agora desce, pare Tomou whisky, tomou tequila Desce, pare e quica, agora desce, pare e quica Desce, pare e quica Essa novinha, quando desce, ela desce, vim Agora desce, pare e quica Desce, desce, pare e quica Essa novinha, quando desce, ela desce, vim Puxa o beat, dedé Dedezinho da Bahia, papai Roupa com o tapete vermelho A Patricinha já chegou Usando aquele look, o pai lhe parou e olhou Ela tira foto com as amigas pra postar no Facebook Chama o nome dela, arranhando o look Eu disse arranhando o look, arranhando o look Essa novinha, quando desce, ela vem Eu disse arranhando o look, arranhando o look Essa novinha, quando desce, ela vem, vim Tomou uísque, tomou tequila Hoje a lançou, toma, toma, agora desce, pare e quica Tomou uísque, tomou tequila Hoje a lançou, toma, toma, agora desce, pare e quica Agora desce, pare e quica, quica Desce, pare e quica Essa novinha, quando desce, ela desce, vim Agora desce, pare e quica Desce, pare e quica Essa novinha, quando desce, ela vem Vim, 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 novinha Vim pro meu mundo Que o mundo aqui tá batendo lavada, viu É show papai Carlos Gravações Navando tudo E solinho é descarado menino Que mexe com a mente De quem tá presente A novinha saliente Fica louco nesse jogo pra gente E a foto aumenta Que mexe com a mente De quem tá presente A novinha saliente Fica louco nesse jogo pra gente Assim por favor Mexe o bumbum tantã E vem com o bumbum tantã Mexe o bumbum tantã E vem com o bumbum tantã Mexe o bumbum tantã E vem com o bumbum tantã Mexe o bumbum tantã E vem com o bumbum tantã Mexe o bumbum tantã E vem com o bumbum Mexe o bumbum Oxão menino Esse solinho é muito descarado É show papai É fato ouvinte que mexe com a mente, de quem tá presente A novinha saliente, fica louco nesse jogo pra gente É fato ouvinte que mexe com a mente, de quem tá presente A novinha saliente, fica louco nesse jogo pra gente Vai com o bumbum tantã, mexe o bumbum tantã Vai com o bumbum tantã, mexe o bumbum tantã E vem com o bumbum tantã, mexe o bumbum tantã Vem com o bumbum tantã, mexe o bumbum tantã É show papai, o estourado É show papai, Dedezinho na Bahia, no estouro dos paredões Dedezinho tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho e vai descendo até o chão Dedezinho tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho e vai descendo e vai E bota, 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 sem parar E bota, 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 sem parar E bota, 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 sem parar E bota, 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 bota Se você não aprendeu pode ficar à vontade Vou chamar o Dedezinho e vem, vem, vem E bota, 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 sem parar E bota, 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 sem parar E senta, 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 sem parar Senta, 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 sem parar Chama menino Dedezinho tá trazendo uma nova revolução Bota a mão no joelhinho e vai descendo até o chão Dedezinho tá trazendo uma nova revolução Bota a mão no joelhinho e vai descendo até o chão E bota, 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 bota e vai E bota, 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 bota E bota, e bota, 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 bota e vai E bota, 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 bota e toma, e bota, bota, bota e bota Tom, puxa o beat, dedé, puxa o beat, dedé Autoria nossa, hein? É show, papai Tedezinho tá trazendo uma nova revolução Bota a mão no joelhinho e vai descendo até o chão Se você não aprendeu, pode ficar à vontade Vem pra frente, vem pra frente, ouvi, vem E bota, 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 sem parar E bota, 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 sem parar E bota, 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 sem parar E dedé, 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 desce, dedé, desce, dedé, desce, bota, 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 sem parar E bota, 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 sem parar Dedezinho tá trazendo opa revolução Bota a mão no joelhinho e vai descendo até o chão Dedezinho tá trazendo uma nova revolução Bota a mão no joelhinho e vai descendo até o chão E bota, 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 vai! Vai, bota, 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 bota Se você não aprendeu, pode ficar à vontade Dedezinho tá rolando, o solinho é vim Viva, bota, 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 bota Vai, bota, 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 bota Te vai, bota, 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 bota Te chama, Dedé Puxa o beat, Dedé, a autoria do Dendezinho Calma aí, é show, papai